Salve, salve turma que acessa a rede! Hoje estamos em Volta Grande, povoado e distrito de Itapiramutar, na Bahia, onde vamos realizar o sonho da Dona Marinalva. O sonho da Dona Marinalva é um dia conseguir uma geladeira, e esse dia chegou. E agora, vamos até a casa de Dona Marinalva, conhecer um pouco de sua história e entregar a geladeira. Então, José, eu tenho um terreno logo ali, eu estou construindo, né? E a gente conversando com Dona Marinalva, Dona Marinalva falou assim, Medelina, eu moro logo ali, e o que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. E aí nós começamos a conversar, e Dona Marinalva falou pra mim que o sonho dela era ter uma geladeira. E eu, Dona Marinalva, como eu lhe falei, eu não tenho dinheiro, mas a gente tem amizade, né? Tem pessoas que a gente pode conversar, né? Entrar em um acordo e alguém lhe beneficiar com essa geladeira. Falei com o José, o José se sentiu comovido com a situação, sentiu que podia fazer algo também por a senhora. E ele foi atrás dos parceiros, que é a Manosnet, nós queremos agradecer a Manosnet, juntamente com a outra, a Misternet, né? Que é quem está doando, fazendo essa geladeira pra senhora, viu? Meu sonho era ter uma geladeira, pra beber uma água gelada, botar uma carne fresca na geladeira, comida, né? Na geladeira. A senhora nunca teve uma geladeira? Nunca teve, não. Nunca teve uma geladeira, não. Então, meu sonho era uma geladeira, né? Comprava um frango, né? E botava na geladeira do povo, aí pra ir pegar no outro dia, né? Mas tá botando coisa nas caras dos outros, não presta, né? Tem que ser nada a gente mesmo. Mas agora eu vou ter a minha de verdade, pra eu guardar as minhas coisinhas dentro. Pra mim eu vou lhe dar um presente, não foi? Vou lhe dar um presente. Vai demorar, mas vai chegar. Aí eu falei assim, ô meu Deus, ainda bem. Só que eu não sabia o presente que era. Aí eu disse, é. Aí eu pensei, deve ser uma geladeira, ou deve ser outra coisa. Aí fiquei, né? Coisa aí, eu fui. Aí fui pra roça. Aí ontem eu sonhei um sonho com vocês aqui em casa. Quando é hoje o carro chegou me buscar. Eu disse pro povo que chegou lá, não foi? Peguei os trenzinhos, botei debaixo do braço. A mulher fica aí que eu já fui. Ou vai ficar só? Não, fique só que eu já vou. Lá tem gente me esperando, meu povo tá me esperando lá. Aí cheguei, vi você sentada, né? Vi ela, vi aquela, aquela, né? Que tudo é conhecida, né? Tudo não conhece ela. Aqui na casa de minha avó era muito ruim sem a geladeira, porque não podia beber uma água gelada, um guaraná, um geladinho. Não podia botar comida. Então minha avó dependia dos outros, que ela levava as coisas pra casa dos outros pra botar na geladeira. E hoje então tá realizando o sonho dela, que é ter que ganhar uma geladeira. Nunca vocês viram triste? Nunca. Não. Vocês me veem alegre. Tem gente que pensa que eu sou doja. Eu não sou doja. É porque eu nasci assim. Eu não quero ter bondade. Pra que a gente tem bondade no mundo? Agora eu também não. O mundo a gente tá passando a passagem. Nós temos de ter amizade, filha. Olha, deixa eu lhe dizer, dinheiro não vale nada. O que vale é amizade. Abaixo de Deus, criei três filhos só e Deus. Viu, passei vida difícil na minha vida, mas nunca abaixei a cabeça, sabe? Sempre, sempre, eu tenho muita fé em Deus. Então, eu tô vencendo, né? Venci, porque eu morei de aluguel muito tempo mesmo. Hoje eu tenho uma casa, né? Abaixo de Deus e o povo, né? E hoje eu tô dentro da minha casinha. O povo que reclama da vida, o que eu tenho a dizer pra eles, é eles terem fé e lutar. E não abaixar a cabeça. Sempre, chamar por Deus, que eles também vencem a batalha. Eu já tive vida difícil, mas nunca abaixei. É sempre do jeito que você tá vendo. Eu não era assim, não. Tu vê, eu era bonita. Era linda, minha filha. A mais velha é a mãe dessa menina, né? Que hoje tem 30 anos, a mãe dela. Hoje tem 30 anos. Nunca me reclamou, dizer assim, Mãe, hoje eu não vou tomar café com farinha, não, mãe. Porque não tem um pão, não tem uma bolacha, não. Os dois também a mesma coisa. Nunca me abandonaram. Oh, minha geladeira. Oh, que alegria. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, meu povo. Obrigado. Obrigado mesmo, viu, de coração. Nunca vou esquecer. É, nunca vou esquecer, viu? De Deus, de vocês. Nunca vou esquecer mesmo. E a outra já tava ensinando o motivo. Estão felizes. Eu também. Edilene, estou tão feliz, Edilene. Uh, Edilene, estou feliz. Feliz mesmo, Edilene. Meu sonho, meu sonho, Edilene. Meu sonho. Deus realizou. Você também, meu povo, ele. Tudo realizou meu sonho. Que Deus abençoa meu Pai do Céu. Obrigado, obrigada, obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu povo. Ave Maria. Agora eu vou beber água gelada. Vou botar um vinho aqui, uma carninha. Não, cervejinha, não. Não. É. Eu agora parei, não bebo mais, não. Agora minha vida mudou. Minha vida mudou. Estou assinando meu sonho muito grande. Porque hoje minha mãe... Vê o sorriso de minha mãe que tem ganhado uma geladeira. E não tem condição de comprar uma geladeira nova. E amando os netos junto com a Tameracu. Junto com essa mulher guerreira de Deus. Está proporcionando essa alegria de minha mãe que está ganhando uma geladeira nova hoje. Então isso é muito, muito gratificante. Eu estou emocionada porque, gente, é uma pessoa de Deus que está vindo para a gente. Eu agradeço muito a vocês todos, do fundo do meu coração. Estou feliz, estou feliz mesmo. Estou assim que me deu vontade de chorar, mas Deus está dizendo para mim, não chore. Não vê a música? Não chore. Quem cuida de você não dorme, não tem? Dois. Ah, pois. Então, não vou chorar e vou firme. Porque eu vou vencer todas as batalhas que eu já supri. Pronto, aqui a geladeira de minha avó, que minha avó ganhou. Agora sim eu posso beber uma água gelada, um refrigerante. Minha avó disse que inteira vai fazer geladinho para me vender. Eu estou muito feliz em hoje estar fazendo parte. Como vocês estão vendo, a gente fez a entrega da geladeira, a dona Marinalva. A Manusnet é uma empresa muito humana. Ela gosta muito de estar junto com o povo, porque a Manusnet é do povo. E sem Manusnet não dá, isso vocês já sabem. Então, estou muito feliz mesmo de estar realizando esse sonho maravilhoso de dona Marinalva e por estar aqui junto com a Manusnet. Muito obrigada. E assim chegamos ao final da nossa reportagem, mostrando para você como foi a entrega da geladeira da dona Marinalva. Agradecer a Edilene, porque foi ela que ligou para a gente, falou que a dona Marinalva, o sonho dela era ter uma geladeira. Queremos agradecer também a Misternet, pela parceria que temos com a Misternet, também a parceria que temos com a Manusnet e também a TV Monte Alegre. A minha rede social José Milton Souza no Facebook e também uma campanha que a gente fizemos para realizar o sonho da dona Marinalva. Está entregue a geladeira dela. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer a Edilene. Quero agradecer a Manusnet. Quero agradecer Misternet. Quero muito agradecer a José Milton, que fez a companhia. Quero agradecer a TV Monte Alegre. Deus, não me abandone nesta hora, por favor. Cuide de mim, me traga a paz, devolva amor. Não deixe o ódio invadir meu coração. Um Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir. Sem sua ajuda tenho medo de cair. E o Senhor pode segurar na minha mão. Só quem tem raiz, suportar o que eu suportei. E só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adora, como se nada tivesse acontecido. E ainda adora. Até o dia raiar. E aí E aí E aí Obrigado.